Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida com o nosso bate-papo pra lá de esportivo. Olha só, ele promete diminuir o estresse, aumentar a resistência e ainda acelerar o metabolismo. Eu estou falando do Gil Gil. Se você nunca ouviu falar, mas já, algumas pessoas já ouviram, mas não sabem o que é, como é que funciona, quais são os seus benefícios e até mesmo por que o público feminino está procurando cada vez mais, esse é o momento. Porque nós estamos recebendo o psicólogo Alexandre Romano e ele também tem algo ligado com o esporte, profissional de educação física, sempre se dedicando e alinhando as duas coisas, né, Alexandre? Isso que é bom, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, Nádia. Sempre um prazer participar do programa, pra vir esclarecer, tirar dúvidas. E hoje falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é o jiu-jitsu, né, conversar um pouquinho sobre essa arte marcial milenar, né, hoje considerada a arte marcial do Brasil, né, por causa do BJJ brasileiro, né, com a família Grace, que introduziu, transformou, na verdade, o jiu-jitsu, né, e colocou o Brasil no cenário mundial da luta através do jiu-jitsu, né. Então é um prazer estar aqui podendo esclarecer e falar das várias nuances do jiu-jitsu que ele pode trazer pra vida e benefícios da sociedade. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve falar, Alexandre, é respeito da importância de se fazer uma atividade física e principalmente atividade física na fase infantil, né, porque hoje, inclusive, esse é o seu trabalho, você trabalha mais com crianças e crianças também que tem algo de especial, né. Hoje, na verdade, o nosso trabalho, a gente usa o jiu-jitsu como estratégia pedagógica, né, o jiu-jitsu, ele não tem mais o intuito só de formar o guerreiro, de formar o atleta de alto rendimento, hoje a gente percebeu dentro da Secretaria Municipal de Educação que o jiu-jitsu é uma estratégia, uma estratégia educacional maravilhosa, assim como o judô no Japão, né, a gente vem implementando o jiu-jitsu junto com o professor Rony Mello, né, na Secretaria Municipal de Educação. O jiu-jitsu como estratégia, a gente já tem quatro escolas na cidade de Manaus, onde o jiu-jitsu faz parte do currículo educacional, assim como é no Japão, né, as crianças da educação infantil têm aulas de jiu-jitsu duas vezes por semana, integrada ao currículo educacional, que é bem diferente do que é, não é no contraturno. A criança sai da sala, meninos e meninas, e vão praticar jiu-jitsu no horário da aula. Não é aquela coisa que o menino vai à tarde ou de manhã fazer a escolinha de jiu-jitsu, não é uma escolinha de jiu-jitsu, é o jiu-jitsu integrado ao currículo educacional, porque nós acreditamos que o jiu-jitsu é uma ferramenta educacional desde que aplicada de forma intencional por profissionais habilitados, que a gente tem profissional habilitado, não é só o graduado, faixa preta, né, além de ser graduado, faixa marrom, faixa preta para poder ministrar aula, ele também tem que ter uma formação em educação física para estar inserido no espaço educacional escola. E fala pra gente essas vantagens de se ter hoje essa modalidade, o jiu-jitsu, também fazendo parte dessa grade curricular da escola, por exemplo, das crianças. Deixa eu perceber. A gente estava vendo a matéria ainda agora, a profissional falando sobre crianças agitadas, com comportamento, com distúrbios de comportamento, que é uma normalidade hoje na infância, termos crianças agitadas, termos crianças um pouco indisciplinadas, que isso é normal, porque isso sempre ocorreu no decorrer da história. E o legal é que o jiu-jitsu vem com uma estratégia para trabalhar esse comportamento, esse distúrbio, através de estratégias diferenciadas. Logicamente, a gente trabalha com jogos de combate, com brincadeiras, com muita conversa. Não é aquela coisa do jiu-jitsu como limite, impositivo, ditadorial. Eu sou professor de jiu-jitsu, vocês me obedeçam e vocês têm que ser assim. Não, é através da brincadeira, é através da conversa, é através da percepção da criança. Brincando, ela vai aprendendo a respeitar regras, limites e construir seus valores. Então é nessa perspectiva que a gente acredita que o jiu-jitsu tem que começar a ser ensinado nas escolas. Não como uma forma impositiva. Eu não tenho que ensinar jiu-jitsu para a criança como eu ensino para um adulto, que é o que na grande maioria das crianças acontece. Da forma que eu ensino um adulto ou um rapaz de 15, 16 anos, é a mesma forma que eu ensino uma criança de 5, de 6. Isso não tem lógico. A criança não é um adulto em miniatura. A criança é um ser em desenvolvimento e nós temos que adaptar o jiu-jitsu para ela. Não a criança se adaptar ao jiu-jitsu. É o professor que tem que adaptar o jiu-jitsu para a criança. Agora você falou a respeito de... Aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem o jiu-jitsu já nas escolas, fazendo parte dessa grade curricular. Mas no Japão é o judô. É o judô. Agora a gente precisa entender um pouquinho mais a diferença entre essas duas modalidades. A gente estava conversando aqui, você falou que eles são primos, né? Mas de que forma isso acontece? Na verdade não são nem primos, eles são irmãos, né? Na verdade... Com parentesco mais próximo. Muito mais próximo. Na verdade, isso é uma questão histórica, uma discussão, muita coisa. Hoje tem o lançamento do livro do Leandro Paiva. Ele trabalha muito essa questão da construção histórica da luta, né? Como patrimônio cultural da humanidade. E lá fala justamente um pouquinho da história do judô e do jiu-jitsu. Tudo veio do jiu-jitsu. Não era nem jiu-jitsu, não era nem judô. Era uma modalidade formada para guerreiros, né? No Império Feudal, no Japão Feudal, onde precisava de samurais, guerreiros. Então, aquela era a arte marcial inicial. Então, o Japão precisava de guerreiros para defender os seus feudos, né? Então, nessa época, precisava de um guerreiro. E o guerreiro era esse atleta de arte marcial, que misturava uma série de elementos. Karate, Kung Fu. Era um cara preparado para o combate. Armado, desarmado, em cima ou no chão. Então, tudo isso era uma coisa só. Com o decorrer da história, foi se dividindo. Foi virando, né? Mais para esse século agora, Jigoro Kano, no Japão, com a transformação do Japão, ele percebeu que não precisava mais desse guerreiro. Mas precisava dos princípios do guerreiro. Da ética, dos valores, da moral. Então, o que o Jigoro Kano fez? Ele tirou um pouco dessa parte mais agressiva do jiu-jitsu, né? E transformou e criou o judô, né? Que, na verdade, é o jiu-jitsu. Na verdade, é o jiu-jitsu. Só que ele continuou. Só que o jiu-jitsu também continuou, mesmo nos ensinamentos de Jigoro Kano. Só que o Jigoro Kano criou a modalidade do judô para atender as necessidades do império. Precisava de um homem respeitoso, de um homem que respeitasse regra, mas também que fosse guerreiro. E ele convenceu o imperador que o judô era essa modalidade esportiva. Então, por isso que no Japão, as crianças no ensino fundamental, elas todas praticam o judô. Elas vão para a sala de aula, levam livros e cadernos e levam o kimono. Aí, determinado ponto, eles param e continuam quem quer. Mas no início da formação, todos eles fazem o judô. Por isso que é o esporte mais praticado dentro do Japão. Não para formar atleta, mas para formar um cidadão. Então, muito daquele comportamento que a gente vê do oriental, de respeitar regras, de ser um cara íntegro, está relacionado à formação de base da escola deles, que tem o judô inserido. Então, a gente acredita também que o jiu-jitsu tem a mesma perspectiva educacional também. Assim como poderia ser o judô também. Mas como a gente é praticante da arte marcial, da arte suave, da arte milenar, a gente quer colocar o jiu-jitsu no mesmo patamar educacional, a gente quer colocar. Porque durante muito tempo, nós enfrentamos um grande problema, foi que o jiu-jitsu era um esporte marginalizado. Que só formava pitbulls, brigadores de rua. E a gente não vai negar a nossa história. Teve um período negro realmente do jiu-jitsu, que realmente tinha isso. Mas com a evolução dos professores, com a melhoria do esporte, com mais academias abrindo, isso amenizou. E hoje a gente conseguiu, junto com o professor Rony Mello, inserir o jiu-jitsu dentro da Secretaria de Educação. Isso é uma coisa histórica. Você colocar o jiu-jitsu, uma arte até então, que na década de 80, 90, era marginalizada. Não queria nem se ouvir falar de jiu-jitsu dentro da escola. Hoje, as professoras aceitaram o jiu-jitsu, os pais aceitaram o jiu-jitsu como uma estreia educacional. Isso é uma conquista maravilhosa para a arte suave. É um ganho, né? E todos ganham com isso. Sendo redundante, todos ganham com isso. Inclusive os pais com essa disciplina. Agora, Alexandre, você falou a respeito do jiu-jitsu estar dentro das escolas, inclusive na fase de ensino fundamental. Enfim, fundamental, incentivo. E o mais velho tem 17, porque é a faixa etária que nós trabalhamos dentro da Secretaria Municipal de Educação. Então, o meu aluno mais novo tem 3 anos e o mais velho tem 17. E a gente já teve alunos no projeto com 2 anos de idade. Então, não tem idade para começar. Agora, tem que saber como trabalhar com as diferenças faixas etárias. Não é qualquer um que está preparado para trabalhar com criança, assim como não é qualquer um que está preparado para trabalhar com adolescente. E isso a gente tem bem claro na nossa metodologia. Nós temos professores que trabalham com educação infantil, nós temos professores que trabalham com ensino fundamental e nós temos professores que trabalham com atletas. Então, a gente pensa o jiu-jitsu, junto com o professor Rony Mello, que o jiu-jitsu tem que seguir essas etapas. Eu vou trabalhar criança, eu vou trabalhar o adolescente, o jovem, vou trabalhar o atleta. Isso é uma corrente, uma coisa vai puxando a outra. E eu tenho que ter professores especializados para cada coisa dessa. Por exemplo, eu não trabalho com atleta de alto rendimento. Eu trabalho com crianças. Sei competir, sei dar aula, mas o meu foco não é trabalhar com formação de atleta. São outros professores que trabalham com formação de atleta. Porque também o cara que forma atleta não sabe fazer o que eu faço. E isso é uma coisa que a gente tem que respeitar bastante. O professor, muitas vezes, tem que tirar essa capa de super homem, achar que eu sei fazer tudo. Não, você sabe trabalhar com atleta e eu sei trabalhar com criança. E um respeita o outro. Eu preparo a criança para ele ser um atleta. Então a gente não pode misturar as coisas. Agora você também faz um trabalho muito bonito, muito especial, que inclusive já veio falando nas outras participações de estilo de vida, que são, como eu falei, com crianças especiais. Que trabalho é esse? Como é que é aplicado o jiu-jitsu para essas crianças, por exemplo? É isso que a gente fala. A gente fica feliz com esse trabalho. Eu espero a gente poder voltar aqui e mostrar cenas. A gente vai mostrar que é um trabalho inovador. Não é porque eu estou falando, é porque a gente faz. Mas a gente já tem pesquisado. Pouca gente, ou quase ninguém faz o que a gente faz. Dentro da Secretaria Municipal de Educação, dentro do Complexo André Vidal, que é a escola de educação especial de Manaus, onde a gente recebe todas as crianças com necessidades especiais. E lá a gente colocou um braço no jiu-jitsu educacional, do Aprender Como Vem Lutar. Então tem eu, o professor Porto, que a gente trabalha com autistas, PC's, deficientes intelectuais e surdos. Então a gente trabalha com as mais variadas deficiências ou necessidades que uma criança pode ter lá no complexo. Então a gente vem trabalhando o jiu-jitsu adaptado para esse tipo de crianças. E uma das coisas que a gente tem mais percebido, a interação é com os PC's. O que são os PC's? Os PC's são o parajato cerebral, aquela criança que você vê na cadeira que não mexe nada. só mexe os olhos, o sorriso, a boca, pequenos movimentos. Crianças que têm espacidade do movimento, crianças que são contraídas. E quando a gente coloca essas crianças no chão de kimono, parece que o corpo toma vida. Então a gente tem uma relação, uma interação com essas crianças. A gente criou uma metodologia própria de interagir e dar aula para essas crianças onde eles aprendem fundamentos da luta. E você vai falar, mas como que eles não se mexem? Eles não se mexem no corpo, mas eles se mexem na cognição. Então a gente cria jogos simbólicos, jogos imaginários. A gente trabalha muito a questão da fala, que preconiza Vigóxio, que ele fala que a interação através da fala e da comunicação é importante para desenvolver todo o desenvolvimento físico-cognitivo de crianças com condicionais especiais. Então a gente embasa a nossa prática no sócio-interacionista com Vigóxio, no Piaget. Então a gente criou essa metodologia. E a gente vem tendo resultados maravilhosos com as mães relatando que ao final da aula o menino sai relaxado, o menino dorme, o menino fica feliz. E aí você pergunta, mas como vocês percebem isso? A gente percebe isso através da afeição das crianças na hora da aula. E a gente tem vários alunos lá, já que sim, vários que a gente fala são cinco, mas são nossos cinco primeiros guerreiros com paralisia cerebral. Fora os outros doze que são autistas. Fora os outros doze que são surdos. Então a gente tem um universo muito grande de crianças fazendo Jiu-Jitsu nessa perspectiva educacional. Então quem quiser conhecer o trabalho, profissionais de artes marciais que queiram visualizar como esse trabalho é feito, é só procurar a gente na Secretaria Municipal no Complexo do Drevidal. Vai ser um prazer. Tanto que a aula é hoje, é de sexta-feira. A gente estava lá agora, vim correndo para cá justamente para poder falar um pouco mais, divulgar o nosso trabalho. Bom, Alexandre, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo que está bem gostoso, bem interessante. A gente quer mais e mais, né? Cada vez mais. Então não sai daqui, que a gente vai fazer uma breve pausa e daqui a pouquinho a gente volta você de casa. Aproveita esse momento para interagir com a nossa produção, para conhecer um pouquinho mais desse trabalho muito bonito. Até lá!